Fala galera, beleza? O que fala com vocês é o Força e bem-vindo a mais um vídeo e estamos aqui com um deck maluco que é um deck de Cérebro 3, porém negativo. Por quê? Eu me pergunto. Porque o negativo, ele tá horrível, horrível. Faz tipo vários meses que ele não tem um deck competitivo. O melhor deck dele tá tipo Tier 4, sabe? É horrível. Óbvio que, né? Se você levar tantas séries, pode muito bem subir e pegar infinito com ele. Mas o fato é que tem decks bem mais fortes que ele, né? Infelizmente. Infelizmente ele tá cada mês piorando. Mas, Cérebro, se você não sabe, o Cérebro dá mais 2 de poder pra todas as cartas ou pra carta mais forte. Então a ideia é que todas as cartas tenham 3 de poder, certo? E um dos problemas do deck de Cérebro é que o Cérebro é caro. Tipo, ele custa 3 e a Mística custa 3. É muito caro, né? E aí, negativada, eles custam 0. Olha só que maluquice. Então temos aqui negativo, temos a Bast, que vai dar mais 3 de poder pra todas as cartas da mão. Temos a Valkyria, que vai mudar todas as cartas onde eu jogar ela pra 3 de poder. Então mesmo se a Valkyria... O poder da Valkyria funciona ela mesma. Então se ela for negativada, mesmo que ela tenha 5 de poder, ela vai voltar ela mesma pra 3, tá? E aí de fora temos Rillip, o Monge, o Juggernaut, botei um Brute, porque invertido ele fica com 3 de poder. E temos a Bast pra setar pra 3, então assim... É uma maluquice, mas vambora. Tem que tomar cuidado com Black Bolt, velho. Se for aquele deck de Black Bolt que todo mundo tá jogando... A gente tem que descer as cartas Térbio e as cartas que custam baratas antes. Vamos ver, vamos ver se a nossa brincadeira vai conseguir se rodar ou se o... Pena que não tinha mandado Warlock antes, né? Lizard. Lizard. Interessante, hein? Já perdeu a Wave. Interessante. Gostei, gostei. Já perdeu a Wave. Bom, ninguém pode jogar nada, porque é turno 3 e ninguém tem 4 de mana. Caraca, mais outro, velho. Mas você me quebrou, né, Bembrowd? Ele vai com certeza jogar aqui, né? Eu não posso jogar aqui. Aí você me quebrou, Bembrowd, porque eu ia jogar... Nossa. Eu posso jogar turno 4. Eu jogo o Brood aqui mesmo assim? Vou jogar, mano. Nossa, ele não parou de fazer o compra-carta? Mano, não é possível. Por favor, tu compra o cérebro. Por favor, é a última carta do meu deck. É literalmente a última carta do meu deck. Por quê? Por que o jogo faz isso comigo? Por que o jogo não quer? Ah, velho. Aí você me tá zoando, velho. Pelo amor de Deus, mano. Olha esse imbecil, velho. Desculpa. Mano, acho que eu fiz o mês inteiro sem ver essa carta. Se você joga essa carta, vai embora do meu canal. Nossa, velho. Olha isso, velho. Eu comprei o cérebro como a última carta do deck. Nossa, o cara que joga de Elite, ele... Pô, ele não merece você estar na internet, velho. Nossa, se você jogar de Elite, você tem que ser uma pessoa muito insuportável. Caraca, velho. Mas a gente é muito azarado, né? Mano, pior que é a terceira partida que eu compro o cérebro com a última carta. A única partida que eu compro o cérebro é o meu Black Bolt. Eu tava testando o deck antes. Tá, agora a gente... Agora é bastante GG, né? A gente não negativou. Mas pelo amor de Deus, velho. É muito azar com uma pessoa só, mano. É muito azar com uma pessoa só. Obrigado. As únicas cartas que eu quero negativar estão na minha mão. Provavelmente... Cara, eu não vou recravar esse vídeo. Eu me recuso, já falei, né? Eu não vou ficar três horas pra gravar um vídeo, não. Cara, nossa, velho. Que triste, velho. Nossa, tomar Elite naquela partida, velho. Pô, era a única partida que o meu deck ia rodar, velho. Na moral, cara, por quê? Por que que as pessoas são assim, né, mano? Por que que as pessoas fazem isso? Eu não consigo entender. Eu não devia ter jogado ela aqui, porque... Temos duas das três cartas que eu quero negativar na mão. Valkyrie... Beleza, tem as três cartas boas pra negativar na mão. Obrigado, Bembrowd. Obrigado, Bembrowd. Já agradeceu o Bembrowd hoje pelo seu azar? Agradeço o Bembrowd hoje pelo seu azar. Todas as cartas que eu gostaria de negativar são na minha mão. Vou jogar já esse cérebro e dane-se. Se ele tiver uma Enchantress, a vida é triste. Né? Mas, pô, a ideia desse deck parece mal legal, tipo... Eu testei, tirando os azares gigantescos, eu testei e parece que tá, tipo, indo... Cara, tem um... Bom, faz sentido, né? É doido. Graças a Deus, obrigado, Senhor amado. Obrigado. Obrigado por ter piedade de mim uma vez na vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado por ter piedade uma vez na vida. Tem muitas coisas que eu não posso fazer, né, mano? Vou valquíria. É que eu tenho prioridade, seria melhor não ter prioridade. Eu vou dar valquíria, dane-se. Essa partida aqui é que rodou... Nosso deck rodou muito mal, né? Por que o cara tá usando Vampira e não Enchantress? Entendo. Não consigo compreender. Mas aí... Ah, mesmo se eu fizer aqui o Monjer aqui... Mesmo se eu fizer aqui o Monjer... E matar o Nightcrawler... Eu ainda vou tentar ganhar na esquerda, né? Inclusive, eu não tenho a menor ideia do deck dele. Ele vai jogar o quê? Gamora? Por que ele tem Vampira? Por que ele vota Nightcrawler? Perguntas e poucas respostas. Mas, na real, foi meio que bom... Ele usar o Professor X no Nova York. Porque isso tirou o fato de... Tipo, ninguém pode mover carta mais, né? Nova York é difícil porque... Você não sabe se o cara vai mover carta, se ele não vai. Então... Ele ganhou o local. Mas... Inclusive, a gente pode botar o Jeff, né? Apesar que o Jeff invertido... Ele não fica muito bom. É, ele jogou Gamora igual ao previsto. Tá, mas eu ainda não entendi. Ah, o Nightcrawler deve ser só por causa da Angela, né? E aí, ó... A partida do nosso deck não rodou quase nada. A gente ganhou. A gente teve um auxílio do campo, né? Teve um auxíliozinho do campo. Mas esse deck tá legal de jogar, né? Uh, iremos negativar se nada der errado. Se nada der errado, iremos negativar. Tá, a Nebula vai tomar um Killmonge, logo, logo. Logo mais, a Nebula vai tomar um Killmonge. É, veio atrasado. Por que que ele não jogou Armor? Ele vai se arrepender de não jogar Armor. Na Nebula, né? Nossa, isso aqui é muito ruim. Isso aqui é muito... Não tem espaço. Tá, a gente precisa da Valkyrie agora. Então... Ah, não é possível, mano. Meu Deus, velho. Mas por que que eu sou azarado? Pelo amor de Deus, mano. Tô tão azarado. Caraca. Meu Deus do céu, velho. Tenha piedade. Tenha piedade. O motivo dessa transarada. Isso aqui vale a pena. Mas devia ser jogado pro Psylocke, né? Pra eu ter mais um de energia pra eu burrice. Eu não peguei Cérebro. Cara, aí fica difícil. Pior que usar Valkyrie... Aqui eu acho que é ruim, né? Não peguei Cérebro. Eu negativei. Eu não peguei Cérebro. Eu não peguei Mist. Sem o Cérebro eu acho que não dá, velho. Eu não tenho ideia do que que ele vai jogar. Cara, quer... Nossa, a gente tá muito azarado nesse vídeo, velho. Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, mano. Cara, a única partida que eu peguei o Cérebro eu tomei um Lich. Tirando a que eu ganhei ali, né? Eu ganhei uma partida com o Cérebro, né? Vamos ser justos. Mas de resto... Marvel Snap eu tô com pressa, velho. Se eu tô ganhando esses vídeos adiantados... Que eu vou ficar em uma... Três diazinhos só de boa, meio que longe da internet. Só que o Marvel Snap não tá colaborando muito. Obrigado, hein? Ou esse cara tem a pior internet do século. Baste Adam Warlock é interessante. Nossa, esse cara parece ser muito lerdo. A internet dele parece que é ruim. Ele demorou muito pra carregar. Eu acho que isso vai demorar. Eu acho que isso vai demorar, hein? É isso, né? Deixa o like aí enquanto isso. Tem vídeo todo dia, meio de mês e sete e meia. Esse mês é mais um mês de... Imigração. Porque as lives na Twitch não estavam dando muito certo. Então talvez eu vou testar fazer umas lives no YouTube. Quero criar outro canal com conteúdo variado. Muitos planos rolando. E pouca gameplay do Al Capone, né? O Al Capone... Isso aqui é muito ruim pro nosso deck. Tenta evitar isso aí. Ele caiu, né? Ou ele tá olhando só o jogo, né? Muitas coisas acontecendo. Mano, por favor, joga, cara. Meu Deus, velho. Cristo amado. Por quê? Esse cara é Thanos ainda. Meu Senhor amado. Joga, cara. Nossa, que dificuldade, cara. O cara tá jogando com internet de escada, mano. Pelo amor de Deus. Ele tá morrível, velho. O que é que eu faço aqui? Não sei nem onde ele vai jogar. Ai, obrigado. Ele tá jogando agora. Nossa, ele... Ah, ele já é o Thanos de destruição. Ok. Eu preciso do Killmonge. De qualquer jeito. Tô com muito torto, né? Eu comprei o Zabu no 3 e o Negativo no 4. Tô comprando muito torto. Bom, se eu não pegar aqui o Monger, eu perdi. Se eu não pegar Cérebro também, eu perdi, né? Quer dizer... Eu não sei... Qual que seria melhor. Acho que o Killmonge talvez seria melhor ainda, sim. Cérebro, 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 Cérebro. Por favor, por favor, pelo amor de Deus. Ai, obrigado, velho. Obrigado. Espero que isso aqui... Calma. Eu vou dar Killmonge. Vou ter que torcer pra ele ativar o Buck Barnes, né? Brood. Se eu jogar Brood, eu não jogo Mística. Vou ter que jogar Cérebro, Mística. Talvez eu jogue só... Acho que eu tenho que jogar Brood e Cérebro. Acho que essa tem que ser a Play. Bom, não sei se eu vou ganhar, né? Por causa desse Campo do Meio. Ih, ele não jogou nada no Campo do Meio. Por que ele jogou? Ele jogou uma carta. Por que ele jogou? Kang. Caraca, bons tempos que o Kang não existia, né? Eu falei ontem, live, e nunca mais tinha tomado um Kang, né? Mas, velho, por que esse vídeo tá tão... Mano, sério mesmo. Olha esses palestras. Eu tomei NIT e Kang no mesmo vídeo. Caraca, velho. Hoje é um dia ruim pro Snap, hein? Hoje é um dia ruim pro Snap. O famoso... É, tá vendo? Gasta seus... Pode gastar seus 6.000 tokens no Kang. Você vai jogar ele e esse vai recuar. Ok. Por favor. Será que eu fiz alguma coisa pro Embrood? Pra merecer Kang e Elite no mesmo dia? Pra merecer um... Nossa, essa mão tá boa, hein? Pra merecer um cara tão lento. Devo ter feito, né? Devo ter feito algo. Devo ter feito algo que eu não lembro. Mas, ó. O deck tá interessante. Não tá interessante? Porque a gente deixa o Cérebro e a Mística... O Cérebro e a Mística e a Valkyrie mais baratos. Pode deixar o Cérebro e a Mística mais baratos. E aí... Temos o Adam Warlock. Temos um... Cara... Elite, Kang, Scorpion. Este é o nosso recorde de hoje. Que mais de cartas insuportáveis que eu vou tomar? Bom, esse Atlan não é muito ruim pra nós, viu? Temos que ficar com pouca carta, né? Pena que o Adam Warlock tá na minha mão. O Adam Warlock é a Mística que eu tô na minha mão. Não tem que mudar nada. Na real, ele ajudou a gente. É menos uma carta... fraca pra gente sacar. Queria melhor o Adam Warlock, viu? Eu não vou mentir. Tá, por que ele tem Moon Knight? Eu não sei. Eu deveria jogar o Cérebro, eu não posso, né? Ele tem chance dele... Rodar um Black Bolt no turno 5. Tá, agora eu entendi. Eu acho que sem Adam Warlock, eu acho que eu não ganho, mano. Olha essa mão, velho. Você quer que eu faça o quê, jogo? Nossa, ferrou muito, velho. Sem o Adam Warlock, tomando Scorpion, não tem como eu ganhar, não. Eu precisaria sacar o quê? A Valkyria? Nossa, ferrou. O Brood? Talvez o Brood, né? Se ele jogar Black Bolt, a gente perdeu. E é isso aí, não muda muita coisa. Mas acho que a gente perdeu, né? Esse Scorpion aí... Esse Scorpion estragou nossa gameplay, mano. Fácil? É, não tem como não. Esse Scorpion estragou tudo, mano. Esse Atchernan também foi muito ruim, velho. Essa partida eu tinha que ter conseguido usar o Adam Warlock. Fora. Guivor. Inclusive, eu peguei... Pra quem não viu o último vídeo... Mano, eu só peguei Skin Pixel esse mês, velho. Nossa, mão horrível. Mas por que toda a carta que eu quero é negativado tá na minha mão? Essa daqui já era, tá? Essa daqui já era. Essa daqui já era demais, mano. Obrigado por ter vindo no turno 3. Eu não posso deixar a Xandar em jogo. Obrigado por ter vindo... Cara... As cartas só vem em turnos que eu não posso jogar. Eu juro que tava rodando bem, velho. A gente tá dando muito azar de pegar os piores adversários possíveis. A gente tá dando muito azar de pegar os piores adversários possíveis. Cara com as cartas que nem existe mais no jogo. Ninguém usa. Mas, né? Tá, agora a pergunta é... Você sabe que ele vai jogar ou que ele vai passar? Eu acho que ele vai passar. Mas eu preciso jogar Valkyria. É a única oportunidade que eu joguei Valkyria que eu tenho. Olha aí. Hum... Pior que esse Red Skull estraga meu deck, né? Então... Eu acho que a gente joga Brood... Juggernaut... Quanto que isso... Talvez eu faça isso? Difícil, mano. Difícil. Ou talvez Brood, Juggernaut e Bastard. Será que assim é melhor? Ok. Se essa Titânia for pra esquerda, a gente ganha. Pra direita também, eu acho, né? Olha aqui, mano. Mesmo o nosso deck rodando tudo torto... A Valkyria salvou a play, né? A Valkyria salvou a play, velho. Eu gosto muito desse deck de Cérebro 3, mano. Eu gosto muito do combo de Bast e Valkyria. Nossa, eu acho Bast e Valkyria muito da hora de jogar. Uh... O problema é que a Mística tá... Cara, a Mística... Eles jogam... O Marvel Snap devia ter estatísticas. A Mística, com certeza absoluta, é a carta que mais aparece na minha mão. Tá? Não tem porque eu jogar Psylocke no 1. A Mística é a carta que mais aparece na minha mão. Disparado, disparado. A Mística aparece toda vendo na minha mão. Em qualquer deck, em qualquer partida. Bom, isso eu não vou jogar isso aí com certeza. Onde é que ele vai jogar agora, vocês acham, hein? Direito ou esquerda? Eu acho que ele joga na esquerda. Ou não. Ah, o jogo não esquece, sim. Tá certo. Ok, ok. Cara, todas as cartas da minha mão custam 3. Todas as cartas da minha mão custam 3. Porque já era, velho. Eu não tenho Valkyria, não tenho Cérebro. Não peguei o Adam Warlock. Cadê o Sword Master? Ah, não, o Brood não era um caralho. Podia sair qualquer carta. Até Mística. Mas no Brood... Aí ferrou, velho. Cara, hoje é o dia do azar, velho. Nossa. Hoje é o dia... Mano, esse vídeo acho que é um dos mais azarados que eu já fiz. Olha que eu já fiz vídeo azarado. Olha que pelo menos metade dos meus vídeos é eu ter no azar por 1 hora e 40 minutos. Caraca, cara. Inacreditável, mano. Eu juro que esse deck é legal de jogar, mas assim, hoje não é dia. Caraca, eu tô negativando. O que é mais difícil desse deck é negativar. E eu tô negativando. É você negativar no meu merda, que eu... Todas as cartas que eu preciso negativar estão na minha mão? É. Mas assim, eu tô negativando, né? Mais um demolidor dourado é o segundo demolidor dourado de hoje. A galera gosta de demolidor, né? A galera gosta muito de demolidor. Aqui não faz muita diferença pra nós, né? Beleza. Obrigado por estragar meu deck. Obrigado, hein? Parabéns. Obrigado por estragar tudo. Parabéns. Obrigado, viu? Muito gentil. Caraca, o cara é rico, hein? Bom, esse giganto provavelmente não será jogado. Tô pensando... Na real, acho que eu vou jogar assim, mano. É que ele tem a prioridade, né? Então se eu jogar Joggernaut... O pior que eu acho é que ele vai me fechar, né? Eu acho que ele vai dar Xavier. E adivinha, eu não tenho Killmonge pra matar essa nébula. Eu não tenho Killmonge pra matar essa nébula. Eu não tenho nada pra fazer. Essa daqui já era, mano. Será que a gente vai perder? Ele vai dar Xavier na direita. Mesmo se ele der Gamora na direita, Rob Goblin, qualquer um dos custos 5 aí do Demolidor usa, já era. Essa daqui já era, não tem como. Essa daqui já era, mano. Nossa, pior que eu testei, tipo... O deck tá rodando muito, velho. Tô aqui. Ah, não, bem Brody. Ah, eu não joguei! Ah, velho, eu já tô tiltado, cara. Eu tô tiltado, mano. Eu já tô tiltado já, cara. Nada. Beleza. Ok, obrigado. Se a gente não pegar um Reno, ferrou. O cara tem 70 de mana, né? Isso, como o cara joga tanta carta? Tá. Ok, mas o que ele vai fazer agora? Tudo bem, ele pode ganhar à esquerda. Mas se ele tirar o Jeff daqui, eu começo a ganhar aqui. E o Lee, ele tem basicamente nada de poder no meio, porque o Lizard dele tem um. E ele não pode dar enchantress nem nada no meu cérebro, porque ele já tá isolado. Hum, e agora, hein? O que é agora? O que vocês acham que ele vai fazer? Ah, eu vou continuar. Tudo bem. Eu vou continuar, eu vou continuar. Eu vou continuar. A gente perde o ponto, não tem problema não, eu quero ver. Ah, que ele realmente tinha enchantress. É. Foi quase. Foi quase. Vai, vamos mais. Nossa, pior que esse vídeo tá muito ruim, né, cara? Mas eu não posso gravar outro. Eu juro pra vocês que, tipo, a ideia é legal. Mas, assim... Ah, não. Eu não quero jogar com a mesma pessoa, Ben Brody. Eu não quero jogar com a mesma pessoa. Meu deck é horrível contra a mesma pessoa, porque ele já sabe que eu sou sério. A ideia desse deck é ser surpreso, o cara não saber o que eu sou. Não posso perder minha vantagem. Pô, mas sério. Nossa, tomar Lich. Nossa, eu tô indignado com Lich até agora. Tomar Lich. Eu não tinha tomado Lich o mês inteiro, eu acho. Tomar Lich foi doído demais, velho. Pô, metade das cartas que eu quero é negativado, eu tô na minha mão. Eu tô só pegar a Mística. Cara, que esse skin do Korg é da hora. Aí, perdemos, né? Nossa! Não, próximo, próximo. Olha isso. O que você quer que eu faça? O Korg é que ele começou com camartagem, botando duas pedras no meu deck e o campo botou mais cinco. Assim, aí você fala, a culpa é minha. Minha. Olha isso. Tipo, ele ganhou o jogo no turno dois. Aí, o que eu faço? Nada, né, velho? A única coisa que eu posso fazer, o que eu gosto de fazer é reclamar. Não posso fazer mais nada. Olha esse bagulho. Olha essas coisas que acontecem. Caraca, cara, inacreditável. Nossa, Cosmo Carmesim é muito ruim. Tem uma carta minha, entra aqui. Errou. Não é possível. Obrigado. Obrigado. Mais uma carta que eu odeio, porque... Traga a minha surpresa. Ok. Ah, não, cara. Era só comprar o cérebro. Era só comprar o cérebro. Ah, eu vou. Vale dois pontos só? Ai, cara. Se a gente comprar o cérebro, a gente já tá ok. A gente já tá até que bem. Tipo, a gente ganhava. Não sei se a gente ganhava. É, eu teria... 5, 10, 15 de poder na direita. E teria, tipo... 20 na esquerda. Caraca, que azar, mano. Bom, eu não comprei nenhuma pedra. Né? E isso eu não posso reclamar. Eu comprei 0 pedras da partida inteira. O que é incrível. Né? Não comprei nenhuma pedra. Ele sabe que eu vou da Valkyria, né? Ele tá pensando onde ele joga. Bom, é basicamente ele jogar a estatura na direita, né? Ele não tem muito o que pensar. Ele ganha jogando a estatura na direita. Se ele tiver a estatura, né? Eu tô contando que ele pegou várias pedras e que ele não tem muito o que jogar. Eu queria muito que ele jogasse também, né? Obrigado, amigo. É, ele ganhou. Nossa, ele tinha 700 de mana. É, ele pegou pedra, mas ele conseguiu a estatura e o máximo, né? Pra quem nem conserva a gente ganhava, né? Eu teria 15 de poder aqui na direita. Na melhor das ocasiões. Saideira, vai. Saideira. Ok. Croch é muito ruim, mas tu... Ah, cara! Ele nunca veio e quando ele veio, ele não deveria ter vindo. Vou pra Mystica agora também. Vou pra Bahia. Isso é o Valkyria. Estraga tudo. Isso, estrada mais. Boa, brigando. Vamos pro Valkyria. Ah, Valkyria não. As duas das três cartas boas de negativo faltam na minha mão. Sério, Bemistico. Faltam só Valkyria. Vou pegar uma base. Eu não peguei. Nossa. Como que eu falei que meu deck tava enrodando bem agora? Agora. Pode, o Alok também é bom negativado, né? Já que o próximo turno teria que você comprar, sei lá, Valkyria. Ah, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Chega. Eu espero que tenha curtido. Tenha rido do Nazar. Porque olha isso. Não tem como gravar isso hoje. Volta aí, Lens, com esse deck outro dia. Graças.